Você vai para a Cobilhá? Sim. Pois, eu sou de Tomare. Ah, Tomare, giro, muito bonito. Então o que ele está aqui a fazer? Porque conheci o meu camarada na França, olha, vim aterrar aqui. Mas não gosta? Tem aqui uma paz a gente tão bonita. Gosto, gosto, gosto mais estar aqui. Eu quando ia ver os meus pais a Tomare, o meu pai estava num lar, quando eu ia ver, quando chegava a Abra antes para cima, não, Castelo Branco, já sentia o ar seco, aqui é mais seco. É melhor, é melhor. É, eu gosto mais de estar aqui. O meu homem é de sortilha. Posso deixar-se falar ao pé do Presidente lá da Junta aí com essa foice? Caralho, eu fodei os colhões, cortava-los e pendurava-los com o boi que está na Espanha. Cortava-los os tarecos e botava-los os tarecos ali pendurados com quem faz os carapaus na... Caralho, fodei esta gente portuguesa. Eu trabalhei com gente do norte, gente boa. Vocês de onde é que são? Eu trabalhei com... E você é da guarda? Você é da guarda? Solta. Eu trabalhei com gente de Vila Real, Amarante, Guimarães, Braga, Bragança, todos falávamos português. O patrão era italiano, tudo falava caralho para aqui, caralho para aquelas, mas tudo respeitadores. Respeitadores de tudo. Aqui é tudo uma data de pandeleiragem, não querem saber nada. Tudo aqui, chique, chique, chique. E andam um texto como um carapão. E a pista já cilindreita. Estão todos estesos. Então, você já viu agora, que é tudo pandeleiragem agora. E desde que veio a internet, é tanta puta e tanto cabrão que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi. Ainda ontem disse para o gajo do meu. Telefonou-me um gajo do meu. Ai, você não quer a internet. Vai se foder a mais da internet. Do caralho da tua vida da internet no telemóbulo. Por que é que eu quero a internet? Não quero que há internet nenhuma. Sempre foi feliz sem isso, não foi? Hã? Sempre foi feliz sem essas coisas. O quê? Sempre foi feliz sem essas coisas. Sem isso. Então, meus pais viveram antigamente, no tempo do Salazar, toda a gente vivia sem internet. E toda a gente nickava igual. Agora, agora é só putas e cabrões. Uma vai com aquele, outra vai com o outro. Depois são três ou quatro. Depois um vai experimentar o outro. Depois o outro experimentou o outro. E andam assim. E ele já não tem intusão nenhuma. Mas você acha que os homens hoje são fortes como antigamente? Se forem como eu, ou? Antigamente, um rapaz, quando se juntava, quando começava a dançar, que havia aqueles bailes nas aldeias, a dançar ao pé das raparigas. Eu às vezes, eu nunca gostei muito de dançar, mas endrentava-se logo a gaita. Agora não, é tudo uma pandeleira à jesita. Tudo uma pandeleira. As mulheres agora têm mais tesão com os homens. É verdade. As mulheres, estão a ser a ver na televisão. É de caractere, é de caractere, e é por baixo, é por cima, é por todos os lados. As mulheres hoje estão mais fortes com os homens. Os homens estão todos uns pandeleiritos, pandeleiritos. Mas você não está a falar de mim, pois não? Não. Você está a falar dos outros todos. Vou falar. Eu tenho um neto, com 17 anos, fez 18, agora... Quero é Playstation e Internet. Coitado. Eu disse-lhe assim, ele está em França, ele nasceu lá, está lá, é mais os pais. Eu disse-lhe assim, ô Alexi, então, ainda não tens uma copina? Uma copina, é uma camaradazita. Ah, não, já é para a Bezoan, até não preciso, não preciso. Eu vou assim, caralho, mas vais ser pandeleira, ou o que é que vais fazer? Porque eles agora estão todos a gostar dos homens. Não sei se eles só brincam com aquilo... Mas olha que aquilo deve ser muito bom, porque eles quando vão para lá... No tru do cu, como dizem os franceses, enfiá-la no tru do cu, se eles andarem de cagadeira, ficam lá todos fodidos. Não sei se eles estão ficando lá, mas não sei se eles estão ficando lá.